Já fiz muitas cagadas também, como todo mundo já fez. Opa, espera um pouquinho. Na caminhada. Tipo, você tá ali ao vivo, ou você tá falando alguma coisa, de repente... Ô, bebido! Esse foi um clássico. Como é que é teu nome, bebê? Não, não foi. O Aguinaldo Timóteo tava dando uma entrevista saudosa. Aguinaldo, eu queria que você contasse o que rolou dessa história. Foi engraçado, porque nesse dia, a Luciana Agimene estava voltando de... de licença-maternidade. E o que aconteceu foi o seguinte. Nós estávamos no palco com Jair Bolsonaro, Aguinaldo Timóteo e Amoranguinho, que tinha saído do Big Brother. Meu Deus, passar o rebeio. É o palco, é o melhor palco. É, o bebido. Quando o Brasil era feliz. Aquela trans, a Luísa Marilac. Olha lá. Todo mundo na fazenda. E aí, o que aconteceu? Eu estava conversando, de repente o Aguinaldo pegou e falou assim. Onde já se viu esse negócio? Ele não falou no ar. Ele falou no intervalo. Onde já se viu esse negócio de homem beijar a boca de homem? Já era a pauta. Eu fiquei olhando pro Aguinaldo assim. Eu falei, olha, ele deve estar maluco. O que aconteceu com o Aguinaldo Timóteo, gente? Ele tá doido, né? Porque até então, o coletivo sabia que o Aguinaldo Timóteo, né? Ele tinha uma tendência. Sim, claro. A tendência é que Deus o tem em bom lugar, né? É, gente fina. E aí, o que aconteceu? Eu peguei e falei assim, olha, eu assumidamente gay, como o Timóteo também é. Não sou, não. Não sou, não. Não sou, não. Não sou, não. E o pior é que a gente tava no programa ao vivo. Eu não sabia como reverter a situação. Eu falei, o que eu fiz? Agora eu vou ser processado. Acabou minha vida. Entendeu? Eu falei, e agora? Mas pra você era um fato pacificado na cabeça de todo mundo. Não, pra ele, pra todo mundo, pra torcida do Flamengo. Desculpa, acho que só não era pro Aguinaldo. Ou era, mas... Não sou subido, nem desassumido. Só que ele, ele simplesmente, ele pegou, eu peguei e tirei. Não, mas ele foi te sacanear, eu acho. Hã? Eu acho que ele foi te dar uma sacaneada. Não, acho que ele foi... Não, foi sério. Não tinha grau. É aquela história. Não, era uma outra época onde ele podia se assumir. E quando ele falou não sou, não, porque pra mim até então... Porque agora, né, a gente comenta, isso sempre foi tão nítido nos bastidores de televisão. Ou na televisão, não, aqui, não, eu peguei e tal, não sei o que. Foi natural, você não foi na maldade. Foi natural, entendeu? Só que quando ele fala assim, não sou não, eu tomei um susto. Eu falei assim, e agora? Como é que eu conserto isso? Não sou não. Como é que eu conserto isso? Como é que eu vou falar não? Você tinha que falar, então vamos fazer a prova da farinha, eu lembro. Tá bom, então vamos fazer a prova da farinha. Você tá na farinha. Traz a farinha, coração. Traz a farinha, bebê. E o fator Bolsonaro nesse enredo todo, o que ele fez no antes, no pós, no depois? Ele cruzou o braço, ficou olhando, parecia um torneio de tênis, assim. Ele olhava pra um, olhava pra outro, e assim foi o que aconteceu. Agora eu vou falar um negócio publicamente. Diga. Se você me permite. Você vai abrir o coração. Claro. Porque as coisas tem que ser ditas publicamente. Fala um pouquinho pra gente. Às vezes o Adriles vem aqui, a gente briga, né? A gente discute. Mas o Adriles Jorge é o cara mais legal que tem nesta emissora. Ai meu Deus, eu vou chorar. Porque sempre ele está disposto, ele vem fazer o programa. E ajuda. Ele colabora. Ele adora pra caramba. Então, publicamente, eu gostaria de agradecer você. Tá vendo? Porque gentilmente você vem aqui toda vez. Ele está emocionado. Ele está emocionado. Não, não é porque eu gosto de você. Ele está emocionado. É porque a gente precisa pegar uma audiência cativa demais. A gente está roubando o seu talento. Não é por misericórdia. Não é por misericórdia. Mas o Adriles é da hora mesmo. O Adriles é aquele cara que a gente fala assim. Ah, não, Adriles, tá bom, pode ir embora. E quando ele vai embora, você fala assim, puta cara, legal, né? É, mas alivia. É por causa da voz. Eu posso falar isso. É por causa da voz. As nossas respectivas bases nos massacram um para o outro. Mas ainda assim, foda-se. Eu tenho, enfim, você sabe que a gente tem uma excelente relação de respeito. Claro. E de afeto profissional, vamos dizer assim. Puta cara do bem. Então por isso, porra, só pega mais leve. Puta cara do bem. Pega mais leve. Você sabia que você ia ser homenageado. Muito bem. Você vai ser mais eficiente se você der menos coisa. Ah, ah, ah. É por seu bem. O que que o Paim colocou aí do... O que que ele colocou no texto? O Paim também, ele gosta de falar coisa que não é... O que que tem do Marinho? Sim, querido. Então, o Marinho. Vamos lá. Vamos lá. Vou falar do Marinho. Abre o coração. O Marinho, o Marinho, o Marinho estava chateado. Ontem ele me procurou aqui no início da emissora. Veio falar comigo, falando, tá sofrendo da pressão. O que que acontece? O Marinho ficou num fogo cruzado. Verdade. Ele toma porrada um dia, fala um negócio de outro. Tem uma turma que é a chapa tênis, que apoia o Marinho. Aí tem a outra turma que são mais os conservadores. Então, ele sempre... Ele tá nessa coisa e tem a rede social. Sim. Que amplifica. Fecha o saco dele, amplifica. 24 horas por dia. Vocês sabem como é histérico o negócio e tal. E ele tá chateado. Tá. Ele me procurou chateado e tal. Eu falei, Marinho, é o seguinte. Se você quiser ficar no pânico, você fica. E aqui ninguém tira trabalho de ninguém. Jamais. Você é um moleque muito legal. Sua família é muito legal. Seu pai é muito bacana. A gente sabe que você tá passando por problemas. Não é? Problemas aí na sua família. É um moleque legal, educado. Todo mundo gosta do Marinho, mas é a consequência de estar aqui fazendo um programa em rede nacional que é aberto e rola solto. Eu falei pro Marinho, Marinho, ó. Vai pra tua casa, descansa. Pois é. Você tem a porta aberta, você tem o teu lugar aqui no pânico. Vai depender da sua decisão pessoal. Então, tá na mão do Marinho. Se o Marinho quiser, tá aqui. A porta tá aberta. A porta tá sempre aberta. Um moleque talentoso pra caramba. Um cara muito legal que todo mundo gosta dele aqui. Mas, é um mundo que a gente vive, é assim. É um mundo da lacração. Da rede social. Da mitagem. Da rede social, da mitagem. Você faz o corte lá no flight. É assim que funciona. A busca do protagonismo. Mas, essa é a posição do programa Pânico. E dizer que o Marinho é um cara que a gente não tem o que falar. Só falar coisas positivas e boas dele. Falou bonito. É isso. É isso. Abriu o coração. É isso. Foi isso que aconteceu. Abriu o coração do Bico. E eu falei pro Marinho. Marinho, vai lá, toma a sua decisão. O que você decidir, tá decidido. E a gente gosta muito de você. É isso que eu falo sobre o Marinho. Ele que escolhe, livre-arbítrio também. Exatamente. Mas, não vamos tirar o trabalho de ninguém. Jamais. Porque o trabalho é sagrado. Pedir a cabeça. E não é uma característica deste programa derrubar pautas. Não. Exatamente. É isso, Kaliné. Isso já dá inveja na gente, que ele tá de férias agora. Por quê? Não, ele não tá de férias. Ele tá... Ele vai pensar, né? Ele tá refletindo. Refletindo. Olha lá. Onde tá? Ele tá refletindo e é um cara que, pessoalmente, eu só tenho coisas positivas do Marinho. Só coisas legais dele. Todos nós. Da família dele, do pai dele, da mãe, da irmã. Só coisas positivas, porque é um cara muito educado, muito gentil, muito bacana. Mas, nesta vida que a gente vive... Se expõe pra cacete. É um inferno. Tem que aguentar o tranco ou não, né? Exatamente. Sorte aí pro Marinho. Certo? É isso? É isso. Comunicado. Dito isso... Que eu gostaria... Eu nem gostaria de falar isso, porque eu gostaria que o Marinho se antecipasse e falasse, porque, afinal de contas, ele tá sem microfone, correto? Mas o Paim já foi lá e já fez o... Fez uma piada no momento. Puta, de um José. É um Zé Fifi. É um Zé Fifi, esse Paim, não? Como é Fifizinho? Plantou um negócio. Ele colocou no seu texto, né? Ele colocou pra colocar cupimim depois. É. Obrigado, Paim. É um Fifizinho. É um Fifizinho do Abaité. E no dia 21, lá no Floripa Comedy Club, além do um dia antes eu faço o Talkie Show, no dia seguinte eu faço aí o meu show solo, show solo com mais de uma hora e meia de duração. Você vai achar sensacional. Muito bacana. Uma hora e meia, não. Uma hora e meia, sim. Uma hora e meia, sim. E, ó, galera dos Estados Unidos, vendas abertas aí pra galera de Boston. Já tá aberta a venda. Entra no arroba rogeromorgado pra você saber como comprar o seu ingresso. E até semana que vem, o pessoal da Flórida pode comprar o seu ingresso pra gente se divertir aí em janeirão. Rogério Morgado fazendo o seu turnê nos Estados Unidos. Que dia, desculpa? No dia... 22? Não, é dia 23, se eu não me engano. Vai ser em Boston e vai ser... Show meia boca, né? Não é. Show bom, pô. Você vai chupar tanto, meu amigo, quando você vê as imagens. Lotado. Paralamas do sucesso é meia boca. Aquele sounds of Brazil lá. Você vai chupar tanto. Brasil é day. Brasil é legal, mas aqueles... Quando você vê... Sounds of Brazil. É, o Morgadão tem uma... Regent Silver. Fãs do mundo inteiro que gostam. Em Orlando vai ser no Improv. Orlando Silva. No Improv Comedy Club. Uma casa... É fraco, é fraco. Você ganha um pedaço de domino. Uma casa sensacional. É melhor fazer outras coisas. É melhor ir no parque de Orlando, fazer... Dar uma corrida. Ah, mas a turma já vai no parque. Não, não. Quem tá lá vai no meu show. Vai não, fraco. Mas se... Não faça isso. No Brasil é do caralho. Lá fora é... No Brasil tudo bem. A gente tá aqui. Agora você vai pra lá, vai fazer uma... Olha o patamar. O cara tá ganhando em dólares. Tá brincando. É. Vai comprar apartamentos. Vai ser top. Não vai não. Vai sim. Boston. Não queira enganar o público. Boston em Flórida. Nossa, você vai chupar tanto. Você vai enganar o público. Você vai pedir desculpa. O povo não é bom. Faz uma live. Perdão, Morgadão. Eu não botei uma fé e foi um arreglo. Deixa eu falar. Brasileiro. É. Se você vai pra Orlando, faça as coisas que Orlando... Não, mas não é pra quem vai pra lá. Parques. É pra quem mora lá, pô. Mas pode ir com parques. Não é pra quem... Ninguém vai pra lá pra ir no meu show. Tem muita gente que mora lá. O cara tá passando por lá. Mas tem gente que vai morrer. Pode fazer no Ethan Wild também. Não. Vou fazer no Cometiclã. Faz de sunga. Quem conhece sabe. Improve em Orlando. Muito bem. Em Boston, no Regent's Theatre. Show de sunga. Não, tem que ser honesto com o público. Mas eu tô sendo, gente. Não, você tá vendendo como se fosse o Big Jagger. Ó, de 48 a 68 dólares. Tá bom. É caro. Além de tudo, é caro. Mês e seis. Não é que é caro. É que você é Montevac. É por isso. Esse preço... Deixa eu falar. Não é caro. Esse preço aí, você vai na Broadway. Isso. E vê um belo play. Mas nunca. Al patino. Opa que não. Opa. Na Broadway? O ingressinho barato que você compra lá em cima. Que aí você compra quando você entra lá no QR Code e não passa porque é Miguel, Leonardo, é o Delare que tá vendendo nos Estados Unidos. Tem ingressinho barato também. Deixa eu falar sério com vocês. Olha o show do gordão lá, ali em Orlando. No Ethan White. O Igor escreveu aqui, ó. Dá notícia aí. Tem uns ouvintes falando o seguinte. Você vê como o pessoal joga conta. Fala, ó. Você não pode trabalhar nos Estados Unidos. Não pode ganhar dinheiro lá. Ah, sim. Porque precisa do visto. Eu tenho. Ah, atenção. Os caras são bichão. Você tem o quê? Qual é o seu visto? É visto de trabalho temporário. Tem, ele conseguiu. Deixa eu ver. Os caras já odeiam. Deixa eu ver. É B ou o quê? Não é B. Não, B não pode. Eu acho que é O2. O B não pode. Atenção. Atenção, autoridades. Não faz isso. A autoridade americana. Você trabalha no fã, né? Atenção, autoridades. Já era. Atenção. Os caras são muito sabichão. Polícia Federal. Você é barrado. Atenção. Atenção, autoridades. Americanas. Atenção. Atenção. Rogério Morcado foi par. Consulado. Pode ser que um brasileiro vá tirar dinheiro de um americano. Denúncia aí, velho. Denúncia aí, velho. Tudo pela transparência. Tudo pela transparência. Mais um morgadão. Já tá o quê? Então, os caras acham que nós vai... Silvio Santos de óculos. Liga pro Silvio Santos. O que aconteceu da Ana Paula? Diga lá. Mas quem é a Ana Paula? Quem é a Ana Paula? Mas é aquela menina do vôlei que trabalha na Jovem Pan. Eu acho que é ela que eu soube que ela brigou com mais jogadores, jogadoras com banda. Não foi? Eu tô sempre ligado nas notícias, sabe, milho? Eu tô sempre ligado no jornalismo. Acho que eu gosto muito de jornalismo. Ela é daquele programa, fofocalizando, né? Fofocalizando. É do duro? Eu demiti mesmo, mas eu não lembro. Eu não lembro se eu demiti. É fácil que eu falei pra ela rodando. É que eu adoro mexer no programa e no horário. Sabe muito bem. Eu mexo tanto no horário, Emílio Sulita. Eu não entendi a última pergunta, mas eu vou... A última piada, mas eu vou inventar aqui. Eu acredito que eu vou mudar tudo, porque como eu tenho futebol, vou começar a narrar com a minha deitadora na aula. Já pensou lá. Vai deimbar. Deimbar ali na lateral. Dribor é falta. Então eu mudo tudo. Então acho que eu mudei e fiz pra ela ficar rodando. Acho que foi isso, Emílio. Muito obrigado pela deixa. Silvio de óculos. Ele deu uma adaptada, meu. Ficou boa, não. É melhor ter seguido o roteiro do país. Mas você entendeu? Seria melhor o texto do país. Mas eu não entendi, falando sério, eu não entendi. A piada? Vamos ler com calma. Vamos ler, olha lá. Eu mexo tanto em meu programa... O que é que eu faço com a voz do Silvio? Faz, faz, faz. Oi! Vamos lá. Oi! Eu mexo tanto em meu programa, que meu sonho não era ser apresentador. Isso. Era ser o cara da Tima Oi. É o cara da TI. TI, da TI, que mexe em programa, informática, gente. O cara da formática. Depois a Loura falou. Então foi aí que eu não entendi. Da TI. Você fez a voz do Lombardi. Eu não entendi. O cara da TI. Eu não entendi. Não, o Lombardi é... Oi, Silvio. Olha, Lombardi. Na verdade, então, desculpa, pai, fui eu que errei isso. Eu não entendi o TI. Se eu tivesse lido o texto, eu podia perguntar pra mim pelo WhatsApp. É, se eu chegasse... O cara da TI. 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 Vamos falar da Tima. Porque ele escreveu, ó. Ele escreveu assim, ó. Também, ó. Vamos ser honestos, né, o pai? Mostra o texto. É, defende o pouco. Olha lá, ó. O que é? Eu tô em defesa do roteiro. Da informática era melhor. O cara da informática. É, o cara da informática. Aqui, ó. Mudar horário. Eu mexo tanto em programa que meu sonho não era ser apresentador. Era ser o cara da Tima Oi. Então, eu penso a... Da Tima Oi, né? Pode ser da Tima. É, mas eu não... Eu mexo tanto em programa. Programa. O cara que é programador... Vamos rasgar o roteiro? Não, não, não. Escracha no roteiro. Não. Não dá. Muito bem. Ele chora. Desculpa, viu, gente. Desculpa essa falhinha. Você viu a Paulinha quebrando o palco. Maravilhoso. Maravilhoso. Mas também... Então, agora, vamos à agenda de shows. Demora, hein, gente? Demora. Demora. É o tempo de você lavar a louça. Pode lavar a louça. Pode ir pra uma aula de espinho. Dá uma cagada. Dá uma abdominal. Dá uma cagadinha. Dá uma cagada rápida, né? Vamos à agenda de shows de Rogério Morgado. Muito bem. E caro, hein? Caro não, pô. O ingresso não é, não. De 48 a 68... O pessoal ganha em dólar. Ah, é dólar. Outra, outra. Não é pro turista. Não é pra brasileiro. É pros caras lá. Brasileiro que mora, né? Tá vendendo bem, graças a Deus. Vai pra quem ganha em reais. 300. Pau. Não, se você ganha em reais, não vai no show. Não, não. O brasileiro não vai. É só pra colônia. Isso. Pra quem mora lá. A colônia de Boston. Tem uma fã-clube no México. Sim, obrigado. Tá da hora. Vai fazer louco. Vai fazer louco. Seu barriga, né? Seu barriga, né? Adoro o seu barriga. Seu barriga. Eles acham que é o seu barriga. Tá no flyer. Pague o aluguel. Do Chaves. Pague o aluguel. Ele gordito. Muito bem. É o gordito. Vai ser legal. Vai ser legal. O gordito de Brasileiro. La noite de los tacos. Dito alasabo. Ele gordito de Brasileiro. E ganha dois nachos. Tem que fazer o Bolsonaro espanhol. Muito bem. Muito bem. Estou muito contento de estar aqui. Alto canto dos olhidos. Vai, vai. Vamos trabalhar. Vamos ficar com os suelinhos, né? Salto de lexírio também vai fazer. Fechando o salto de lexírio. E olha. Eu acho que é o cara da plateia. E Los Angeles talvez também. Aí sim, hein, Morgaté. Não sei se você sabe. É longe esses lugares. Eu sei, mas é só pegar o avião. É rápido. Vai de jatinho. Você vai voltar em março, Pacá. Não. Vou ficar o mês inteiro. Vou ficar o mês inteiro. Segura a onda também. Está bom. Mas eu vou fazer o quê? Vou estar lá. Carreira internacional. Eu vou para lá. A galera vai aproveitar que você está aqui e vem fazer show aqui. Deixa eu falar. Esse esquema de show é o seguinte. É para ganhar passagem e hospedagem. E a mala. E a mala que você vai fazer jabá. É o seguinte. Faz um show. Tá. Um show. E viaja o resto de férias. Sai no auge. Mas dá para fazer os dois. Não fica com ganância nas férias. Beleza. Olha o Mamonas lá. É, fica com ganância. Não, pô. É. Credo. Férias é férias. Faz um show. Ele não vai pagar a passagem? Vai. A hospedagem? Vai. Quem paga é o contratante? Exato. Aí você vai. O dólar está caro. Você vai e faz um show. Faz esses dois e viaja. Você não está com a novinha? Com a novinha. Ela está veinha já. Ela é joelou. Você viu a carinha? Acaba na hora. Não, todo. Acaba na hora. Vai comigo. Você viu? O morvito no morro. É a produtora. É, vai comigo. Vai com você. Mas não é novinha. Ela é espetacular. Só digníssima. Gente boa. Gente boa. Moqueca, moqueca. Mas não é novinha. É veinha. Ela está velha. E para de dar comida para ela também. Vai engordar. Olha que bonitinho ele na galeria. A academia fechou. Ele foi lá na Dires. Comer Kit Kat. O mãozinha dada. O último romance. Eu sou um fofo. Gilberto Barros em Love. Acorrentado. Deixa a lookca. É o Gilberto Barros. Acorrentado em você. Daniel Zuckerman. Você é fofoqueiro. Foi ele que gravou o vídeo. Não, eu puxei nada. Você puxou. A gente está feliz. O Morgato está ganhando dinheiro, fazendo talento. Quem fez o vídeo, Daniel? Delário. Delário. Eu também não. Jamais. Juro por Deus. Não, eu não tenho nada para esconder, não. Vamos lá. Estamos juntos, Felizão. Mas vamos trabalhar. Vamos. Vocês estão expondo minha vida pessoal. Muito bem. Agora vamos falar sério. Você sabe que na nossa vida um programa é bom, outro é ruim. Tem que estar aqui todo dia fazendo, levando um pouco de diversão, de alegria, de informação para vocês. É essa a nossa função e a gente agradece mais uma vez a nossa audiência, que é isso que realmente vale a pena, é tirar uma foto aqui na Dirce com a galera, ver que você é um cara que faz a diferença todo dia na vida de alguém, não é assim? É aquilo que a gente fala. Se você está no carro e deu um sorrisinho assim, já valeu a pena para a gente. A gente fica feliz. Muito bem. Vamos seguir hoje. Vamos lá, Zuzu, o que você quer fazer, uma auto-homenagem, é isso? Você está querendo se homenagear. Eu acho. Falar bem de você. Então, por favor, pode falar bem de você. Vamos lá. A sua importância. Vamos lá. Poderia ser uma entrevista até num podcast. Tá. Qual é a sua importância? Dani, Dani, parabéns, parabéns, guerreirão. Você sabe que você começou aqui como estagiário, colando adesivo. Teve uma trajetória vitoriosa. Linda. Personagens como Joshua, que ninguém lembra. Não. Impostor, um sucesso. Hoje, você está aqui para ser aplaudido. Sabe por quem? Por você mesmo. Aêêêê! Samidana, por favor, auto-homenagem. A sua auto-homenagem. Fale bem de si mesmo. Quando você saiu da Globo, poucos acreditavam. Muitos críticos perguntaram o que você faz nesse programa, por que você está queimando sua carreira. Mas você sempre acreditou. Se não fosse a sua força e a sua alegria, isso não teria acontecido. Parabéns. Parabéns, Saminho. Boa, Saminho. Muito obrigado. Aêêê! É isso aí. A sensação. Gordão, agora se auto-homenageando. Não é? Rogério, tudo bem? É uma auto-homenagem, falando bem de si mesmo. Lembra aquele menino que se mudou para Uberlândia? Hein? Ficou esquecido lá no Triângulo Mineiro? Ouvindo o programa Pânico e pensando, um dia estarei lá. Sua hora chegou, você venceu, você continua esquecido, mas você está aonde você almejou. E é por isso que merece o aplauso do nosso auditório. Muito bem. Se eu botarinho ou... Alberta, por favor. André Alba, você lembra quando muitas pessoas falaram que você era muito idiota e louco por comprar uma fantasia do Homem-Aranha e fazer um canal do YouTube? Exatamente. O seu reconhecimento veio. Você acabou no Pânico, onde você começou a fazer limitações. Então, você venceu. Você é um garoto de Santos que veio a São Paulo e venceu. Parabéns para você, André. Boa. Muito bem. Queremos ouvir a sua também. Dito isso... A sua. Não, eu gostaria. A sua. A sua. A sua. A sua. A sua. A sua. Eu gostaria. O Iguinho também quer fazer uma auto-homenagem. Não, você não. Você não faz parte do... Você falou mal da gente em podcast. Eu nunca falei mal. Falou sim. Eu não falei aqui. Falou que nunca mais pisava no estúdio. O Emílio é um doidinho. Falou que comemoramos o aniversário do Vampeta. Já que nós estamos ganhando... O Vampeta. Já que nós estamos ganhando esse prêmio. Esse prêmio tão cobiçado pela internet, que é o Prêmio Ibeste. Que é um prêmio importante em nós. Está há muitos anos aí. Sim. Desde a década de nove. Desde que surgiu a internet sempre ter esse prêmio. Eu gostaria de homenagear quem não está aqui. Meu pandinha querido. Por favor, pode colocar a foto do meu pandinha. E ele também fez parte dessa trajetória aqui do que deu pandinha. Põe aí, pô. Quem é o nosso pandinho? Quentos dias, pô. Nós perdemos o nosso pandinho, pô. Quentos dias. Marinho, pô. Quem não é o nosso pandinho? Bota aquela foto bonita do panda. Ele no barco. Cadê? Aí dá tempo. É o André Marinho. Cadê ele? Eles demoram muito. Olha, você acha que o programa é que demora sim? Você vê que a gente pode ganhar. Demora sim. Pode ganhar o ano que vem. Pode. O ano que vem talvez não sei. Não, não. Mas põe outra. Só ele. Põe só o panda. Só o panda. Aí. Aí dá tempo. Pandinha, você também. Pandinha, para você também. Agradeço. Que participou com a gente. Agora está no outro caminho aí. Também queremos dividir esse prêmio com você. Você que esteve aqui ao longo desses dois anos. Trabalhando aqui com a gente. Obrigado. E o cara muito bacana também. Que também vamos dividir com ele. Agradeço. Faz parte. Vamos dividir com ele. Estávamos no mesmo barco. Esse prêmio. Mas vai ser interminável que a gente tem que homenagear muita gente. Olha ele e o calcinho. Nossa. Fralda. É outra trajetória para você. Bom, seguindo. Aí é outra trajetória. Já vem as tretas. Começa. Você gosta de treta, não é, Igor? Muito bem. O meu destemido é isso aí. Muito bem. Valeu, Tomé. É isso. Vamos receber aqui. Hoje. Não, o Tomé fez parte. Tomé Abdux. Parabéns, Tomé. Parabéns, Tomé. Eu não sei que você é um sacanagem. Ele tem carisma. Você tem um chanzinho, né? Você tem um chanzinho, né? Tem um chanzinho. Savou a fé, né? Tem um sabor a fé, né? Eu fiz um curso bom esse dia. É de Samidana. É? É. Ele fala assim, invista. Investiu? É um curso. É rápido. É um curso rápido. Invista. É que essa é a versão rápida. Você mandou a curtinha. A versão gratuita. A versão gratuita. Eu tinha que aprender investimento, bicho. Tô com o nome sujo já. É sério. Não, a mãe tava trazendo comigo. Você tem que selecionar melhor seus alunos. É. Não, não, mas não aí. O jornal não é disso. Não, não. É na vida mesmo. Ô, Pedrão. A mãe tava trazendo comigo. Ela falou, fala um negócio bem sujo no seu ouvido. Eu falei, meu CPF. Três, meia, um. Não tem nada mais sujo. Eu imito a Suzane. Então tem esses lugares, esses temas. Ele faz a imitação da Suzane. Você lembra da Suzane Stoff no Fantástico, da entrevista? Sim, que vazou o áudio. Ela com o passarinho. Ela tinha um passarinho ali. Por favor, meu, tá muito ruim, meu. Por favor, eu não quero ir na entrevista, meu. Por favor, matei meus pais, meu. Por favor. Ela no off. Eu gosto. A Suzane falando com advogado. Com advogado. Eu gosto da imitação que você faz da Hebe Camargo. A Hebe. E eu tô imitando o Vitor Brown também. Ah, o Vitor Brown? O Véle Brown. Olá, vamos agora. Ping nos zins. Vitor Brown. Ping nos zins. O Paulo Henrique é morir também. Obrigado. Imitações curtas. Mas é competente. Olá, tudo bem? Jovem Paninhos. Tô com moda, Jovem Paninhos. Eu tava assistindo meu anime, cortou pro Vitor Brown. O Vitor Brown, ele é muito parado, né? E agora? Quase um ventrilo com... O Emílio, o Samidano tá bravo hoje. Você acha que esse pessoal que reclama do humor negativo é justamente o pessoal que não vai no show, né? Exato. Não é o público. Não é o público. Esse cara que falou da Cracolândia, ele veio no meu casalho e meia, 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 encheu o saco. Falei, bicho, você entendeu que esse Instagram é só pra quem gosta? Falei, mas meu papel é esse. Falei, papel de trouxa. Ah, boa. A gente tá bem agressivo com o público. Sabe por quê? Eu também achei. Sabe por quê, Emílio? Eu já queria negócio só pra galera que gosta. Você vai lá onde você não tem que ir pra encher o saco? Não, vai tomar banho. Não venha, tá tudo certo. Mas eu acho que tem que fazer piada com tudo. Tudo mesmo, tudo. Por exemplo, onde você acha um tetraplégico? Não sou. Mesmo lugar que você deixou ele. Olha lá. Olha o Adriles lá, ó. Tá rindo, né? O Adriles que escreveu essa piada. Tá rindo, né? Olha o Adriles tá curando de rir. Olha o Adriles tá morto ali no canto. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, já que tamo no break. Tem a... O Gordão. Você já viu o Gordão no programa do Celso Portiolho? Não, é pula, dá cambalhota, dá estrela. Eu vou mostrar pra vocês agora que nós estamos no ar, que pode ser um assunto mais interno. Pois não. Porque eu não gosto de humor interno, nem papinho interno. Nossa, sim, é bom. Papinho interno não leva a lugar nenhum. É bom, papinho. Coisa nostra. O cara vem aqui e fica brigando. Sim. Eu não briguei quando? Brigando, brigando com todo mundo. Mostre a alegria e descontração de Rogério Morgado no programa do Celso Portiolho. E dá imagens. E dá imagens. Olha lá. Põe o som. Ó. Maravilhoso. Que puta, eu tava junto com o balé do SBT, rapaz. Olha lá. Quer depois mais, por favor. Volta lá. Vai se tratar, garoto. Quem que era isso aí mesmo? Ó. Ó. O Gordinho Malemorão. Olha. Puta papelão. Era o que vem. Carnaval. E Daniel Zucco. Olha. Manda beijinho. Eu tava dançando junto com o balé do SBT. Olha onde vocês arrumam. Eu só vou se for em questões quantitativas. Isso é genial. Você vê que é um outro cara, né? É lógico. Olha. Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu vou entrar pro balé do SBT, rapaz. Vem fazer graça. Esse é o Rogério Morgado. É a graça que eu faço, ué? Vocês perceberam. Como ele ginga. Alegria e animação. Tentando o contrato. A turma gosta. Chamando a atenção do Liminha. Aqui fica brincando. Aqui vem comigo lá. Aqui fica brincando. Quebra o pau com todo mundo. Eu vou fazer uma camiseta do Morgado danzando. A gente vai no qual é a música. Vamos lá. É break longo, Dedê? Eu pedi desculpa e tal. Mas ela vive a vida dela e eu vivo a minha. Querido, eu queria saber de você. Não, sem essa imitação é muito. Tá bom, então tá bom. Não é melhor o Gordão. O Gordão, o Gordão. O Gordão preguiçoso. Ele só imita no Celso Portioli. Põe aí no Celso Portioli. A animação no Celso Portioli. Põe o Liminha ali. Por favor. Por favor. A animação no Celso Portioli. 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 Tava dançando com o Padrão. E com 12 mãos. Olha lá, tá eu. Boa, Zuzu. É, Zuzu. Eu vou fazer rapidamente aqui um complemento. Você compra alguma coisa ou não? Muita coisa. Eu adoro Black Friday. Certo? Aliás, eu quero saber dessa porque eu vi que eu quero fazer um churrasco e aí é bom pra galera. Não, não fala. Eu quero, mas eu posso falar. Essa é boa. Não, cué. Pera aí, pô. Bom, eu vou falar o seguinte. Senão você vai esgotar o estoque lá do Gordão. Minha dica é o seguinte. Aí eles vão ficar bravos. É o seguinte. Já tá todo mundo... Como o Sam me complementou muito bem, você entra no Google, aí você faz um comparativo de preço. Depois entra no site, porque às vezes dentro do site tem um cupom de desconto extra. Sim. Então você consegue ter dois tipos de benefícios. O que você comprou? Eu comprei uma televisão. Bela TV, hein? Uma bela TV. Todo mundo comprou televisão. 85 mil. Eu comprei uma TV de 85 polegadas. Mas é 8K, né? O que é isso? Não, não é 85, é 40 mil. Tá bem, hein? Tô bem. Mentir. 8K. Você é um puta mendigo. Não, mas essa é a da cozinha. Não, não. Para, para. Você comprou uma TV de 85 mil reais? Não, não. De 85 polegadas. Pelo amor de Deus. Quanto custa a TV? Mas é muito íntimo. Eu me abri aqui. Vai, daí, pô. Black Friday. Bom, a TV custava uns 25 pau e eu paguei 13 pau. Bom preço, não é? Não é? Belo preço. Mais de 10 pau. Não, é 4K e tá bom. Ah, 4K. 4K já era. Não é? É 8, pô. Mas o cara se arrepende. E eu fiz exatamente o que o Sam falou pra não fazer. 4K na casa do Sam tá no lixo. Não, ó. A televisão tá valendo muito a pena. Outra coisa, tem muitos influenciadores que criam grupos no Telegram e lá tem cupom de desconto. Cupom do influenciador. Eu acho bom. Comprei tênis pra caramba. Pra que uma TV tão grande? Aí é da minha conta, né? Nossa, que grosso. Olha que grossinho. Sabe por quê? Agora que ele tá voando. Que grosseira. Eu tenho uma TV. Por que uma TV grande? Mais grosso que valeu dobrado. Pô, meu senhor tem uma TV grande. Fiquei economizando dinheiro. Cinemão do Zuzu. Cinemão do Zuzu. Vou chamar vocês pra assistir. Por que que eu comprei uma TV? Pra assistir a Pan News. Você nem assiste a Pan News. Lógico que assisto. Não assiste, não. Você quer que eu falo a programação inteira? Fala. Vamos ver. Vamos lá. Começa. Que horas é o programa do Rufo? No final de semana. Sete horas da manhã no domingo. Chupa. E é um dos melhores. Ele fez com a mão lá. Tem o Morning Show. Que a gente tem das 11. Começa às 10 horas e acaba. Daí o Pânico não entra. Depois as duas e meia. Pânico às 11 da noite. Mercado Financeiro. Muito bom, valeu, Zuzu. Depois entra a Calinex. Entra a Calinex, que é um programa espetacular. Coladinho. Depois Adriles. O programa Opinão. Aí tem o Opinião. O Adriles. Depois entra o Pingo. O Pingo, que é o líder de audiência. Aí tem o Jornal. E às 23. Você acompanha este programa. E o 3 em 1 antes. 23 horas. É isso aí. Pronto? Pronto. Posso. Fica à vontade. Já tá resolvido. Já deu uma patada. Já ganhou o seu corte? Não, não, não. Deixa eu falar. Eu me arrependo. A gente fala brincando disso. Ah, o cara comprou um cachorro de 20 pau. Não foi, cara. Foi sim. Sabe por quê, Miriam? Foi 19. Porque isso me expõe a minha intimidade. Foi sim. Eu tô andando na rua. Foi sim. Ah, não. O cachorro de 20 pau. Para, gente. Não foi isso. Foi 22. Só que a gente faz pra render. E eu comprei uma TV bem menor. Eu só quis ser rendeu morto. Quem quiser sequestrar, sequestrar o Samy. Não, eu não tenho. O Samy tá bem pra caramba. O Samy tá bem. Vai ter o IPA. O Samy tá bem mais magro. Dá pra levar no carro. Muito bem. Que coisa. Vamos agora. Eu tô falando na minha conta. Olha, eu sou o terceiro mais... O Samy ganhou o prêmio, pô. O Samy tem dois celulares. Ele tem o iPhone 3 e o Samsung. Rouba o Samsung. Eu sou o terceiro mais rico aqui da mesa. Ou o quarto. Eu sou o primeiro. Depende quem tá no dia. Bom, vai. Chega de graça. Muito bem. Então agora... Então tem as dicas aí. Acompanha as dicas do Samy. O programa dele começa às duas e meia da tarde. Pra você não cair no conto da Black Friday. Fique ligado aí, tá bom? E agora vamos sonhar. Reginaldo, por favor, as trombetas do Apocalipse. Com ela. A viúva do touro. Que amor. Nossa, velho. Ô Kalinec. Pesado, hein? Você comprou. Ah, tá aí o texto do Paim. Paim tá impossível. Ontem ele fez tudo errado a apresentação. A viúva do touro. A viúva do touro. Deixa eu perguntar um negócio pra você. Pergunte. Você comprou alguma coisa? Eu comprei uma mesinha pra varanda. Sério? Pra conseguir apoiar a tabla de carne. Preço bom? Pra assalir. Sim, até que sim. Só que eu não vi a data de entrega. Não tinha me atentado. Aí agora eu vi que é só dia 12 de janeiro. Ah, legal. Viu? Sério? Não tô falando. Burda. Vou ter que ficar... Só entrega 12 de janeiro. 12 de janeiro agora. Vou ter que esperar. Colocar uma caixinha. Vou continuar com um puff que eu tenho ali adaptado pra isso. Fazer o quê? Muito bem. A gente se adapta com o que tem. Quando você vai mudar lá? Vou pegar o touro e colocar lá no meio. Quando você vai mudar para o Murumbã? Junto com o toureão. Toureão de ouro. É o touro. Não sei. O que eu vi é o que ele falou. Não dá pra saber. A gente fica preocupado, né? A gente não sabe de nada. Vem uma notícia dessa e fica com medo. Exatamente. Eu já... A gente é... Bom, a gente vem entrevistando... Então, mas aqui vai tirar a máscara. Dia 11 ninguém precisa usar máscara na rua. Local aberto. Certo? A partir do dia 11 aqui no estado de São Paulo. Também? É isso. Pô, Adelari. Pô, de novo. Vai quebrar, tá? Você quebra. Você dá uma pá e um martelo. Você tá revoltado. Não pode dar coisa... É o de Dimoncó da Pufflix. Coisa muito... Muito frágil. Tem que dar uma pá e um martelo. Seu boneco tá terrível. Seu boneco quebra. Vai pra galera. Você dá um negócio frágil na mão dele. E é uma frangeta. O cara cai. Ele quebra. Outro dia eu tava vendo no YouTube... O quê? Sei lá. Uma dica que tem. Apareceu esse cara lá. Ele tava falando o seguinte. Quando você vai dar partida do carro, normalmente você pega a chave e já pá e dá a partida direto. Ele falou que isso aí prejudica a bateria porque ela... O certo é você ligar e esperar todo o sistema... Ligar? Isso aí já dirige. Você liga e espera um pouquinho que a bomba de gasolina já vai fazer o negócio. Então você espera um pouquinho pra dar partida. Procede? Não. Não procede nada. O cara deu uma dica errada. Tá vendo? Como é bom. Mas o barulhinho, liga o negócio. Não é, Emílio? Tanto que hoje você tem o start-stop. Mas é bom saber, pô. Hoje você tem carros... Então esse cara que fez isso é uma besta. É. Pode chamar assim. Emílio, tanto que hoje a maior parte dos carros... Não precisa nem ser no mercado premium. Você tem o botão de start. Ele liga na hora. Você não precisa esperar absolutamente nada. Celular ao volante. A gente fala muito, na teoria, todo mundo faz. Mas quem aqui não usa um celular ao volante? Às vezes faz aquele barulhinho do WhatsApp. Você quer ver, fica curioso pra ver se é uma emergência. Esse ato de você abaixar a cabeça pra olhar o celular, que seja uma mensagem, durante às vezes três segundos, cinco segundos, se você tá a 80 km por hora, é a mesma coisa de você percorrer de olhos fechados um campo inteiro de futebol. Caramba! Então, muitas vezes você tá vendo a estrada pela frente, você imagina que não vai acontecer nada. Pode vir um animal. Mas o imponderável, principalmente em São Paulo, a gente já falou isso, um motoboy cruzando na tua frente, você mata o cara. Se quiser usar o Waze com segurança, coloca no Waze, coloca o áudio no Waze ou espelha, né, Sam, com o sistema, e guarda ou no porta-luva ou naquele guarda-treco fechado, com a tela fechada. Porque se tiver um assalto ou alguma coisa, você vai entregar e o cara não vai saber o código pra abrir. E também tem alguns carros que vêm com chip, né? Tem o start-stop. Mas é bom saber, pô. Hoje você tem carro... Então, esse... Sim. Você... O próprio carro tem um chip de internet que você pode pedir secundário da sua linha pra justamente usar isso. Pô, mas é boizão, hein, irmão? É boizão. Dicas pra boizão. Dicas pra boizão. Com o Sam e o... É, claro. Ele quer meter um chip de 435G. Você coloca lá na Maserati e sai... Aí sim, hein? O meu carro... A turma tá de uno aqui, irmão. É o único aqui que é alugado. É o clube do Corsa, amigo. É o clube do Corsa. Vou mostrar o Corsa lá na garagem. Muito bem. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Ele está de volta. Primeira entrevista que ele faz em dois anos. Veja você amanhã. Vai estrear seu novo programa aqui na Pan, que é o Boletim Coppola. às 17h50 na TV Jovem Pan, na Jovem Pan News, no rádio, todas as plataformas. O nosso querido Boletim Coppola está aqui, YouTube, youtube.com, barra Caio Coppola. Caio Coppola. Aê! Com a sombra de palmas. Ele está de volta. Eu estava morrendo de saudade. Fala, Coppoleta. Que saudade. Você não tá com saudade nenhuma. 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 Não mandou uma mensagem pra nós. Mentira. Você não atendeu. Não atendeu. Quantas mensagens a gente mandou. Você não atendeu a gente. Ele falou só um minutinho que eu troquei. Não vem com essa conversa. Aqui não tem conversa. Até mandei mensagem, né? Quando o Rabi veio aqui. O Rabino, você gostou, verdade? Ele estava escutando. Ah, essas pessoas que são tocadas por Deus, né? Rabinos, os pastores, os padres. Eles contribuem muito pra nossa evolução pessoal. E o Rabino lá, entre várias coisas legais que ele falou, teve uma que me chamou muita atenção. Apesar dos questionamentos aí do Sam. Do Sam, que queria saber do dinossauro pro Rabino. O Sam queria converter o Rabino. Não pode perguntar. Queria saber se tinha Velociraptor no... Ele quis fazer a barba do Rabino. Eu acho que quando você fala das pessoas mais evoluídas, Rabino, Padre, Xangalá, você pode perguntar qualquer coisa. Ele é um sábio. Não, ele é um sábio. É um sábio. É um sábio. A fé é a coisa mais importante. Na rapaziada. É a coisa mais importante. Você dá risada. Você fica com essa ironia. Você fica com essa ironia porque você não tem fé. A gente tem que ter fé. Eu tenho fé na rapaziada. Quem tem fé... Eu acredito. Quem tem fé e quem acredita, consegue. Vai longe. Olha o Coppola. Homem com fé. Olha o Coppola. Nosso homem da religião. Hein, Coppoleta? Tô muito animado, cara. Não consigo nem disfarçar. Eu cheguei aqui... Bom, já tô enferrujado também, né? A geladeira foi tão forte que os dedos ainda estão descongelando. Putz. Pô, muito legal. Você vê? Sincronicidade é isso, né, Guilherme? Tá vendo? Eu chego aqui e já ouço aí citações do meu livro Fred Lett. Aqui tá um pau. Tá um pau. Mas tá um pau. Tá um clima péssimo. De sair na porrada. Não tem noção. Olha, como é que tá seu ombro? Tá melhor? Do quê? Falando em pau. Falando em pau. Do Marinho? É coi de louco. O Marinho saiu por sua causa, bonitinho. O Marinho... É, o Marinho pegou pilha. Pegou muita pilha. Já tem o boletim Marinho. 500 dias. Isso. É difícil. É o boletim Marinho. Ah, essas são as intrigas de bastidores, que eu não sabia disso. Do quê? Não, não tem intriga. Ia ter o boletim Marinho. Não, lógico que eu não. É, e aí ele ficou puto que você voltou. É, isso aí é tudo... É, isso aí é... É, isso aí é... Puta Zé Pilha aí também, ó. Tá brigando aí com a Cláudia Leia. Eu não. Mas olha... Só tô expondo ela, Rit. Por que o cara fechou o clandestino, vai brigar com a Cláudia Leia. Eu reclamei. Eu não sou hipócrita. É que não cabe abadá no morgado. Ele fica com a caminhada pra fora. Eu sou provisional, meu amor. Espera aí, sim, briga. Vamos agora soar as trombetas? Vamos ver o que ela traz pra gente? Ela tá animada. Será? Eu acho. Será? Tá com sorrisinho. Quando vem o sorriso é que tem. Sorrisinho maldoso. Não sei. É tuvão. Então, Reginaldo, que soem as trombetas do apocalipse. Ah, é, Calino! Olha ela aí! Água! Olá, minha gente. Muito boa tarde, meu povo. Gente linda. Tô animada mesmo. Quinta-feira, manhã sexta. Deixa você terminar o noticiário pra você ver a turma já chorando. Não, mas eu sempre venho muito alegre pra acabar com o dia de vocês. Não, você fala uma desgraça aí, você fala... Ah, olha o sexo do tourinho no final. O que é isso? Do tourinho, não. Do elefante. Do elefante. Falando da tromba. Falando nisso, hoje tem uma notícia desse tipo. Que vermelho. Do quê? Os Jacksons. Família Jackson? Aí eu vi isso. Os Jacksons. George Jackson nascerá, segundo o desenho, daqui nove meses. Então, hoje, suposta... George Jackson dos... É, dos desenhos. Então, supostamente, hoje, os pais de George Jackson... Estão copulando. Fazendo amor. Eu vou levar você conhecer a cuesta de Botucatu. É um lugar maravilhoso. Eu e a cubania. Vamos levar ela na cuesta lá. Tomar um quentão. Vamos sim, vamos sim. Ele me levou pra conhecer tatuí e eu não comi doce lá. Acredita? Não me deu doce lá. Eu tô indignado até agora. Então, é o seguinte. Vou passar aqui. O Ivalin chamou a cubana. Vou dar doer. Faz lá o curso. Como é que você vai lá? Ai, Botini. Ai, Botini. Quero comer tatuí, Botini. Quero Deus. Eu quero, eu quero. Deixa eu passar aqui, ó. O Gordão tá impossível. Tá alegre. Ele tá... Ele tá velhinho. Dia 15. O senhor é fantástico, né? Com a minha presença. Gente boa aqui, o Guiga. Chamou de Ivan Lins. Deixa o Ivan Lins. É, parece o Ivan Lins. O deputado Ivan Lins. Vai tocar um piano no final. Deixa eu passar a sério aqui o Instagram agora. O Instagram do deputado, Giga Peixoto. Arroba, Giga Peixoto. Tá aí, ó. Mas agora chegou o momento das notícias, Cates, deste programa com ela. Reginaldo, vamos. Mas, caninão! Meu Deus, meu Deus. Cara, você é um chato tão legal. Mas eu falei pra não chamar. Vai, caninão! Não me diga não, caninão! Peraí, tem uns caninão. Tudo. Mas eu falei pra não chamar, né? É um puta lelé, né? Falei pra não chamar, né? Atenção, Reginaldo, que soem as trombetas do Apocalipse. Vai, caninão! Não me diga não, caninão! Obrigada, Adriano. Tá aparecendo, né, em Mato Grosso, falando. Ele tá, meu, com essa peruquinha que ele pulou. Muito bom! Cresceu o Nelson da Capitina. Acho que tava preso esse gringo. Ele voltou, ressuscitou em mim. Mas você fez sucesso imitando o Google? O Google e o Cebolinha. Sério? Esse foi seu sucesso? É porque foi um vídeo que viralizou dela, especificamente, fazendo as duas coisas com o Hagatanga. Era muito engraçado. Entendi. Sabe a música do Rouge? Sim. Sei, sei. Acelerê. Exato. Aí eu começava, tipo... Olha lá quem vem virando a esquina, vem Diego com toda alegria festejando. Aí no refrão... Acelerê, lá, delê. Cebolinha. Cebolinha é maravilhoso. Da onde vem, né, meu? Uma coisa muito aleatória. Você tem problema, viu? Javá, Javá. Jura. Você acha que eu trabalho no Flow por quê? Você tem problema. Essa dupla de... Mas me fala uma coisa. É a marofa do Flow. Me fala. A imitação dos caras do Flow é boa pra caramba também. Então, mas me fala... Mas... Que você não é uma pessoa normal. Não é. Isso aí dá pra ver logo de cara. Tem um desvio. Não é. Tem um desvio. Você tem um desvio. É um lado, um cantinho do cérebro que a gente vê. É um neurônio que o Paulo Vieira fala. É um neurônio, aquele neurônio que a gente tá falando. Imita a voz do Cebolinha aí, meu. Imita a voz do Google aí. Eu tava escutando muito o GPS. E eu só tava imitando o Cebolinha. E o vídeo que eu imitei o Cebolinha no McDonald's, que eu fui lá e falei... Eu quero um McFlows e um G-Splight, por favor. Esse vídeo viralizou. E aí o pessoal começou a cobrar muito conteúdo. Só que eu só tinha uma voz. Aí eu falei... Meu Deus, tô ferrada. Eu quero postar mais coisa. Mas eu não tenho mais nada. Comecei a escutar no Uber a voz do GPS. Em 200 metros, vira e adiua. Tá vendo? Ela tem aquele olhado. A gente reconheu, não bate bem. A Mel Merer também é com o Mel. Ela sozinha no cinema não é muito fofa. A Mel que sou eu, né? Não, não. Você, a Mel também. É, porque o pessoal confunde a Cris com a Mel. A Cris não, Mel. Exato. A gente até trolou o Arthur Duval. Sim, foi. A Mel Merer tem a Cris, que são, na minha humilde opinião... Eu acho, eu acho, assim... De texto, de piada, eu adoro o Morda. Eu acho as duas melhores. Sim, são boas. Né, de... Mas a Cris tem um olhar também. Tem. Nossa. Nossa. Esse olharzinho dela. Só de canto, assim. Eu acho que nossa reunião com os meninos, eles olham isso. Por quê? Por isso que dura três minutos. Vai lá, vai lá. Tá fechado. Faz aí. Esse cara tem medo, né? Não, não é. Você, você olha e vê que a pessoa, ela tem um chip. Tem. É um chip diferente. É uma loucura que a gente se apaixou. É um chip diferente. Não é, Zuzão? Eu amo. Eu sou, eu sou um pouquinho... Esse aqui. Esse é psico, total. Eu também. A gente reconhece. Vou cantar com a Rose Ceboli em Google, não é, normal? Não tem muita mulher imitadora, né? Não tem. A Fafi sequer é uma... Ô, Cris! Ô, Cris! Ô, Cris! Fafi, maravilhosa. Tem alguma que você tá treinando? Você falou, puta, eu vou tentar isso aqui que eu quero imitar essa pessoa. Tantas emoções. Eu tava treinando o Igor e o Monark, né? É bom. Discordo. É bom. Cara, você tem um ponto. Você tem um ponto. É, eu imito uma galinha também, mas não sei se você vai falar sobre isso. A galinha é bom. A galinha é... Eu tô falando. Isso é genial. Cara, isso aqui é um tipo de diploma de raro. Eu tô falando. Tá vendo? Vocês não acreditam. Pra chegar na galinha... Por quê? Às vezes eu acordo e falo, por quê? É um chip. É. Eu tô ligado. Por quê? Eu tô ligado. Que soem as trombetas do apocalipse, Reginaldo. É, eu ia trouxe uma saideira também, que é um vídeo meio desesperador. Que é um vídeo que viralizou nas redes sociais uma criança que foi flagrada, pendurada na janela de um prédio em Niterói, no Rio de Janeiro. É lógico, né, minha gente, que a cena provocou desespero nos vizinhos, começaram a gritar. Alguns adultos, olha, vocês reparem ali, tinham alguns adultos ali na sacada do lado da janela onde a criança tava. Um deles resgatou, conseguiu pegar o garoto. E, apesar de a gente não conseguir ver nenhuma tela de proteção nessa janela, segundo testemunhas, havia sim ali uma tela. Mas ainda assim fica o nosso alerta, né? Porque, por sorte... Não, mas segundo andar. Segundo andar, ele cai andando. Uma criança... Cai igual o espadão. Pode ser fatal. Cai andando. Deixa eu falar, segundo andar, o máximo que acontece é quebrar um tornozelo. Ah, criança, se soou, arrebento o crânio. Cai igual o homem de ferro, senhor. Deixa eu te falar, é segundo andar. Ah, segundo andar, não acontece nada. É, cara, cai andando, faz. Segundo andar. Segundo andar. Vocês estão loucos, velho. Não acontece nada, segundo andar. Cara, cai andando, já faz, já volta. Já cai e sai andando. Não, o bom é a turma, não. Vai de escada. A turma, em vez de dar a volta, quer pegar pela sacada. É meio que nem a boa, muito bem. Imagina o pânico na hora. Que pânico é o segundo andar. Você tá querendo deixar a população muito assustada. Deus me livre e guarde. Imagina se é seu neto, seu filho, uma situação dessa. Do quê? Não, é, uma aconteceu isso. Puta criança fofinha, ela quica. Segundo andar, né? Segundo andar é nada. Dá pra nada. Muito bem. É isso. Obrigado, viu, Kalinex. Imagina, milhado. O Torinho aí. O Torinho. Ai, Torinho. Chega aí, Torinho. Torinho. E aí? Ai, Torinho. Vem dar um oi aqui, Torinho. E aí? Vem dar um oi aqui. Vem dar um selinho na de lá. Vem dar oi. Vem aqui. Vem lá, não. Vem lá. Fala, Emilhão. Vem lá. E aí? E aí? E o fim de semana, vai chover. E o Toro? Cadê o Toro? Não conhece? Torinho. Onde é? Onde é? Ele chega lá. Entregou. Onde foi? Boa, Torinho. Nosso companheiro aqui. Grande audiência na Jovem Pan. Obrigado. Valeu, valeu. Valeu, meu Deus. Vai, Torinho. Sua garrafa de uísque tá te esperando, Torinho. Ó, vaca magra. Torinho tem blue label lá. Muito bem. O Paim, o Paim, ele é muito, ele é muito politicamente correto. Ele dá cada bronca na gente. Ele dá cada bronca. Vocês exageraram. Eu escrevo as piadas mais pesadas pra vocês. Não, só pra ferrar, gente. Mas na tua boca você não fala. Mas na hora de fazer o Pelé, não quis pintar. Não quis fazer o Blackface. Ele fez o melhor Pelé da história. O pior Pelé da história. Aquilo vai ficar nos anais. Tem aí as imagens? Tem. Ele dá imagens aí, velho. Qual é o problema? Qual é o problema de pintar o cara? Porque isso não é Blackface. Não é Blackface isso. Isso não é Blackface já há muito tempo. Que não é Blackface. Os caras inventam isso e beleza. Inventa termos. Quem quiser faz. Você acha? Você acha? Aí, aí, aí é o seguinte. Aí tava gravando o programa e me ligaram. Falaram. Olha, o Paim. O Paim deu um chilique. O Paim deu um chilique aqui no estúdio. Me ligaram. Eu falei, como assim deu um chilique? Não, ele não quer se pintar de Pelé. Fala com assessoria. Ele não quer se pintar de Pelé. Vai fazer Pelé branco. Eu falei, tá bom. Quer fazer o Pelé branco? Faz. Não tem problema nenhum. Beleza. É o que ele quer fazer. Olha, olha. Eu fui que nem o Pelé com a filha. Olha que porcaria que você fez. Foi a pior... Foi a pior... Tem aí ou não? O Paim, o Paim, ele tem um podcast. Ele trabalha aqui. Fora do script. Eu sei. Eu tô gravando lá no estúdio do Diogo. Aí ele faz um podcast. Ele me ligou. Ele me ligou. Eu falo, o que você vai falar hoje? Pra falar mal. Pra falar mal do programa. É no seu estúdio? Você já viu isso? Ah, é? É. Não, no podcast ele fala mal da gente. Ele tem um podcast. Como é que chama o podcast? Fora do script. Fora do script. Eu sou um ombudsman involuntário do programa. Eu faço críticas do programa. Não, ele vai lá e fala. Ele fala como se fosse um remorado. Na volta vocês vão ver. O que é? Vocês vão ver. Não é esse. A atuação fantástica. Mas esse aí é bom também. Olha lá. Não é esse aí. O Zé Broca. Esse é outro. Esse é outro. Morgado só fez filme ruim. Rui nada. Toma vergonha. Comprar as partes. Só com o Rassun só. Eu e o Rassun, tamo junto. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na programação da Jovem Pan.